To love again Que porra de socorro Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online, galera, para mais um episódio aí da nossa série aqui de vida real, mano E olha ali quem tá aqui na sala, galera, ó Tô aqui com o Rafa, mano, um salve aí, mano E aí, galera, suave, mano Olha lá, Rafael, tiroteio na televisão, se liga lá, passando Caraca, mano Eita Isso é naquela área lá de baixo, não é? É lá embaixo, lá de onde... Ó, ó, ó Caraca, que que eu li, velho Mano, o cão chegou de carro e pregou bala, mano, se liga Ó, ó Caraca, nossa Mano, eu tô falando que essa cidade não tá passando Aí, não, 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 moral, rapaz Tá louco, mano Essas coisas de gangue aí, nossa, tá fudido, mano Olha isso Eu, eu já morei pra essa parte Eu morei na área, mas também desses verdinhos aí, mano Ó, na rua onde esse cara tá aí, eu morei, Rafa, ó, se liga É lá embaixo, lá, né? Lá embaixo Perto do... Não é doca É das doca, não? Não, é ali perto da Grove Street Ah lá, matou o cara, velho Nossa, mano, nossa Tá porra, mano Essa cidade tá muito foda, mano Tá violenta pra caramba Galera Tá porra, mano Olha pra tu ver, mano Ó, se liga como tá o tempo lá fora Tá chovendo pra caramba Hoje eu e o Rafa, mano A gente tinha que ir Tinha que não, né? A gente tem que ir lá, Rafa Na casa daquele malucão Onde eu comprei a minha moto, né, mano As EX10 Que eu tenho que levar um documento pra ele lá do Golf, né, cara? Aquela vez que eu deixei o Golf lá com ele Ficou faltando um documento E eu tenho que ir lá levar, cara E receber um dinheiro dele também, Rafa Receber um... Dinheiro que tá faltando Da moto ali pra ele me voltar Só que tá chovendo pra caramba A gente vai assim mesmo, Rafa? Se liga Vamos lá, cara, não é? Mas é estrada de terra, mano Ah... A gente se bobeia agora por causa da estrada de terra? Ah, você que sabe então, né? Então vambora então, mano Galera Desde já eu gostaria de pedir a você aí Pra tá deixando aquele like E se inscrevendo aí no canal Pra tá fortalecendo, beleza? Ative o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações E o link do canal do Rafa Também tá aí na descrição, galera O primeiro link Vai lá e se inscreve Pra fortalecer também, beleza? Vambora, mano Vambora Vambora Mano, eu só agradeço a Deus Ter comprado uma câmera Prova d'água, viu? Ah... Deixa eu me preparar aqui Pra molhar Caraca, mano Pelo amor de Deus Eu te liga O bom que tá chovendo com sol E essa chuva não tá tão... A água não tá tão gelada Acho que já vai parar Mas monta aí, mano Monta aí Aí, galera Ó, vocês que estavam com saudade, hein, mano Das ZX10 Fazer o motovlog aí Com as ZX10 Se liga Hoje ela tá de volta Minha princesinha aqui Tá de volta Por baixo ou por cima, Rafa? Por cima, mano Por cima Quero dar uma volta melhor com ela Se liga A gente tem que tomar cuidado Pra ela não derrapar, velho Porque tá... Tá chovendo pra caramba, ó Mas o pneu dela tá novo O pneu dela tá tranquilo Eu troquei os pneus dela O freio dela tá bom e tudo mais Tá tudo tranquilo E aí, Rafa? Ano novo Tá te aproximando aí, né, mano? É o quê? Domingão já, né? Domingão, velho Nossa Parece que foi ontem Que iniciou o ano E o que tu vai fazer? Bora fazer alguma coisa, mano? Eu não sei o que tu pretende fazer, velho Eu tô... Aqui, pô Tem em mente Eu não tenho nada, não Mas eu queria... Bora chamar os caras aí Pra passar o ano novo na praia Ué? Vambora Eu não tenho planos Por favor? Eu não tenho planos pro ano novo Só tinha pro Natal Tô ligado, pô, é O Natal, velho O Natal foi da hora Mas eu passei sozinho, entendeu? Foi... Eu falo que foi da hora Porque foi tranquilo, mano Sozinho no PS4 É, sozinho no PS4 E assando carne lá o dia todo Agora eu queria aí Passar o ano novo Com a galera na praia, mano Os fogos de artifício Eu curto pra caramba Você ligou? Tem que ver com eles Quem que pode Quem não pode Só que depois de ver Uma reportagem... E a gente mora? Sim, sim Vou ver com o Leandrão Só que depois de ver Uma reportagem daquela lá, mano Na televisão lá O tiroteio do caramba Eu não tava sabendo Desse tiroteio, não, pô Olha essas gangues Que tá bravo Eu que moro lá pra baixo Até, né? Tá louco Volta e meia tá passando O carro da polícia Sim, sim Ou, eu fiquei sabendo Que eles prenderam aquele tal Daquele traficante bruto Aquele tal de trincaxão Você ficou, tá vendo? Daqui da cidade Fiquei sabendo Tá, porra Ainda bem Tem que prender Se os vagabundos tudo, mano Tá, pelo menos um já foi, né? Tem que prender Se os vagabundos Quero ver esses outros Aquela gangue roxinha lá Eu acho que é comandada por ele É, o da Globo Lá era ele Não é? Tá louco Você não pode nem andar Naquela área lá Mais tranquilo, mano Não, velho Tá louco Anda lá Tu corre perigo Até levar moto Carro Uma bala perdida Na testa lá Tá louco O pior é isso É, moto e roupa não é nada, velho Agora a vida que pode Caraca, velho Aí foi embora Ah, graças a Deus Parou de chover, Rafa Ó, se liga Caramba Segura aí, Rafa Ó, vou cortar o vento aqui, mano Vou acelerar, hein, ó Porra desse velocímetro Tá estragado Senão tu ia ver Caraca Vou só pegar o documento aqui, Rafa Nem dá pra acelerar tanto, cara Vou fazer mais nada aqui, não, entendeu? Vou pegar o documento Que sai fora mesmo Suave Só que eu Ah, não Essas rosinhas aqui não dá pra acelerar tanto Essa daqui não dá, não, ó Já tá rodou piscina Então, e ela é movimentada pra caramba Tem que tomar cuidado aqui, ó Sim Ele tem um aí Uma vez o cara foi cortar o carro, mano Tava vindo outro na contramão, assim Não, tipo assim Ó Vindo igual tava indo lá Não sei se eu senti do oposto dele, assim O cara foi desviar e cê pôr no poste, mano Ali mesmo ele ficou Aí, ó Caraca Deixar a moto aqui mesmo João Marco, eu acho que já tá aí já, mano Tranquilão? Caraca, tá precisando de uma limpeza, hein, Rafa Dá uma lavada nessa moto, hein, mano É Eu vou pegar os negócios que a gente tem que pegar aqui Arrumar aqui que a gente tem que arrumar aí, né, mano Carro parece que não tem O João tá de boa aí E a gente vai naquele posto lá de cima, lá Você ligou? Pra tá abastecendo ela, pode crer? Ah, tá, tá ligado, tá ligado Deixa eu só pegar aqui, ó Me aguardei Já volto já Ah, segura aí Tá aqui nessa gaveta o documento, galera Ah, até que enfim, achei Rafa, achei, mano Demorei, mas achei o documento Porra Tá aí Ele tava só tocando técnico Então eu já passei um jato ali, né Tu Passou de Você jogou água na moto? Ok Ah, ah Mas tipo Foi tempo perdido Falou que tava sujo, cara Foi tempo perdido, você tá ligado, né Que a gente vai passar na poeira de novo É verdade Conta aí Ah, depois pode jogar de novo, não dá nada Tá louco Ô, Rafa, eu vou passar lá no posto primeiro, mano Pra gente abastecir Porque senão a gente vai ficar sem gasolina, pode crer? E de lá a gente já vai lá na casa do maluco e vem embora Qualquer coisa, a gente até compra Algumas Vai no centro aí Comprar umas roupas, tá ligado? Pra gente passar a virada do ano aí Na praia lá Se a gente for mesmo, né Sim, sim Tá, mas por mim a gente vai, cara A gente vê o pessoal, hein Tu não vai fazer nada, não? Eu não Ô, Rafa, tem algum familiar seu que mora aqui na cidade, mano? Não, nenhum Caraca Aqui meu assim também não tem ninguém, não Só tem o Lucas e o Richard, te ligou? Sim Nós dois não Não vejo dois Não vejo também, cara Tem tempo, tá? Tem tempo Não sei nem o que aquele cara tá arrumando Eu sei que o Como que eu vou dizer O Richard tava postando Como é que ia entrar nessas Como que eu vou dizer Essa vida aí de corredor, entendeu? Portando racha aí Correda clandestina? É, eu tava nessas corridas clandestinas aí Que acontece mais de madrugada Mas eu acho que ele parou com isso já, mano Será? Caraca Tá sempre tendo essas corridas aí Alô? Sim, cara Só que a polícia tá na cola desses malucos, viu? É, isso é verdade A polícia não tá perdoando não, mano Pera aí, cara Passa aí Aí Eita Corredor Que tu tem que manjar Aquela picaça Esse rodão daquela caminhoneta, olha lá Tá doido Eu não gosto de dirigir carro daquele jeito lá, não Alção assim Eu acho estranho pra caramba Eu não gosto dessas caminhonetas até, cara Essas gasidez, essas caminhonetas assim Eu não aguento Eu não gosto, não Não é pra mim, não, cara Ah, sim, tô ligado Sei lá E tem aquela coisa, né Que baixinho é que gosta de carro alto Cara, eu Tipo Eu vou Por ser alto Por incrível que pareça É aquilo que eu te disse Eu gosto mais de andar na XRE Entendeu? É, ela é alta Mas a ZX10, cara Não tem o que reclamar dessa moto, não, viu? Tá doido E se reclamar, pelo amor de Deus, né? Nossa Reclamar Tu reclama de barriga cheia Caralho Vamos encher o tanque aí, Rafa Aí a gente já volta, mano E parte pra lá Beleza Aí, Rafa Vambora, mano Ih Vão lá Vão lá Vem aquele iate lá Olha só Cadê? Viu lá Ó Aonde? Cheguei Cheguei com a moto aqui Lá Eita porra Olha que foda Foda demais, né, mano Tá louco Tá ligado Final do ano Esses magnatas Fica tudo ali, né? Você junta lá Altas festinhas Por aqui mesmo, Rafa Ó Você tá ligado? Eu tinha o DT por ali, né? É, também Fazer toda a volta É, mano É, mano Cara, eu não tô querendo demorar Eu vou só ir lá Entregar esse documento E sair vazado, Rafa Pegar o dinheiro Que eu tenho que pegar Se ligou? E pôr o carro pra cá Ah, ainda tá pra O João falou Que tá pra chegar Um carro lá Sério? Ah, tá de brincadeira Mas eu perguntei pra ele Era mais retardo Mais o tardinho Tá de brincadeira Ele disse que ia deixar lá Eu não tô afim de voltar Pra trabalhar hoje não, mano Igual Hoje é terça, tá ligado? Sábado e domingo Eu vou ficar em casa, Rafa Em casa não, né? Se a gente for Virar o ano lá na praia mesmo Sabadão à noite A gente já foca pra lá Só volta domingo de manhã Tá, mas eu falei Que eu ia na igreja primeiro, né, mano? Eu vou na igreja primeiro Aí depois eu vou pra lá Se eu não for Tá ligado? Se eu não for na igreja Tu já pode descer com o Leandro E quem mais for com a gente E já esperar lá na praia Pode gritar? Não, mas eu vou sim Eu vou E qual que tu vai? Ah, mano Eu vou naquela grandona Onde tá aqui? Eita porra Lá do centro? É Para fechar a gente ali de uma vez Naquela grandona lá do centro lá Vou pegar aqui a esquerda agora Que é mais fácil Foi aqui que eu caí de moto, cara Eu nunca vou esquecer Cai na XJ6, ó Parei de baixo Dessa placa aí, mano Ô, menino Esperto Tá doido Tá queimado Não desejo de ir pra ninguém, mano Desejo de ir pra ninguém, viu? Eita, quem? Esse carro louco aí Tá louco Vambora Ai, ai Nossa, tá Fimzinho de tarde já Daqui a pouco tá de noite, mano Tem que ir lá rápido Sim É ruim Aqui, essa parte aqui Que é asfalto Eu tô acelerando Mas na hora que a gente chegar ali Ah, vai pegar as terras Vou ter que reduzir A única coisa de foco que a gente vai poder fazer lá É, ó Cortar de giro assim Se ligou? Vamos sair derrapando depois Derrapa nada Que manja, rapaz Tá loucão? Aí, ó Já chegamos Aqui, mano Aqui, agora a gente tem que ter cuidado, velho Tu quer levar até lá, Rafa? Não, vambora Vamos forte Ó o malucão aqui, Rafa É isso aqui que eu falo É, aí, ó Sem camiseta Sem camiseta Eita, ó Ó o tiozão do carro, ó Sem camiseta e sem capacete aí Falou, tiozão Caraca Tiozão As ideias do véio Tá louco Cair nessa estrada de terra e vai relato tudo sem aquela camisa Que isso, hein? Nem falo, meu querido Essas pedrinhas que ficam no chão aí Ó oi, louco Epa Cair nessa estrada de terra dessa Tá com o suco de veículo, vê Aquela das madeiras ali Tem alguma madeireira lá pra cima? Ah, sei lá, rapaz Isso deve ter algum caminhão que estragou e desceu Que carregou tudo ali, entendeu? Aqui também tem, ó Tem até um baú, viu? Eu acho que não Acho que é uma madeireira por aqui Será que tem? Sim Vamos saber pro inverno Tá louco Tá na lareira e já era Nunca ouvi falar que tem madeireira aqui, não Qualquer coisa a gente pergunta o cara que dá Eita, poeirão da porra Eita, a gente pergunta o cara aí Da casa aí de baixo, ó Ó Caraca, mano Aí Rafa, abre aí pra mim Aí galera, a gente já chegou aqui já, mano Se liga Eita Ó uns caras ali, mano Você viu? Vambora, Rafa, vambora Vambora Caraca Milagre um pouco leve Portão ali, né? Nesses casos assim, é que eu tomo o portão, tá todo encerrojado Tem que levantar e tirar coisa Peraí, Rafa Eu acho que é aqui, mano A de trás Atrás da moto aí Não sei nem pra que eu parei aí na frente Eu creio que é nessa de trás aqui, ó Eu só vou entregar, Rafa Porque eu tenho que entregar, mano E já volto, beleza? Aí, mano Vambora, Rafa Tudo certinho Já peguei o dinheiro, mano Já peguei Já entreguei o documento Entendeu? Claro Não deu nada demais, hein? Foi? Não, não Incomodou? Nada? Não, não Por foda, mano É que eu não gosto de andar com essa quantidade de dinheiro assim, entendeu? Ah, não É 3 mil contas é dinheiro pra caramba Abre aí, por favor Olha lá Monta aí que tá vindo o carro Vambora Ah, não vou esperar aí Essa área aqui parece bem tranquila, cara Aqui, né Gostoso de morar Se tiver com calor Você já pode entrar naquele lago Que tem ali do lado É, tira no lago aí Tá louco Mano Que ódio que eu tenho de estrada de terra Assim quando eu tô com moto baixa Se liga Pô, fala não Maluão Ele tá rindo a nossa cara Tá indo de boa E a gente tá ainda aqui Sem conforto nenhum, mano Mas não há falta, moipão Ah, não Não toca nem Pega comigo ali no asfalto 4B Não chega, cara Eu aportei um rasta, rapa Com o Richard A galera lembra aí, mano A galera que tá acompanhando o canal De... Ah, ZX10 Quantas redes de 750 dele, mano Ah, gente, eu rindo Ele pariou comigo Porque eu reduzi Porque eu tava ficando com dó Vendo ele distanciando, mano Eu distanciando dele, né Não tem como, cara É, tem que ser um tipo Essa bota é muito fruta, mano Gostei pra caramba Dessa bota Entendeu? Troquei ele ali Passei o golfe pro cara Eu não tava andando muito no golfe É só ilusão, cara Peguei o golfe E não gostei muito dele Passei... Peguei esses 10 E passei o golfe pro cara E aí ele me voltou, tá vendo? Aí sim, ó Voltou 30 pau, mano Já é Namorais, dinheiro pra caramba Vai Caraca Trintão Nossa, tá noite Tu quer que eu te deixe Pra casa, Rafa? Olha, pra mim pode deixar Até na oficina, cara Não tem problema nenhum Na oficina? Tá doido? É Eita, pô Que isso, gente? Parou, parou, parou Que isso, mano? Que isso, que isso? Que isso? Que isso? Ô, baixaram o venta Calma aí, mano Calma aí, calma aí É o quê? Caraca Perdeu, meu O bonde do RD Que bonde do RD, mano Calma aí Eita, mano Pra que tá me batendo, mano? Pra que tá me batendo Para de me bater, mano Para de me bater Para, Rafa Para, Rafa Para, mano Para de bater, mano Para, mano Pode levar a moto, mano Pode levar Pode levar Para, Rafa não atira não, mano, não atira não é longe do RD, meu irmão caraca, rapa tá tão tranquilo, mano tá suave, velho, nossa tomei um direito aqui tá louco, velho, o cara me deu soco demais na minha cara, mano o rei que tá, ó o nego trabalha, trabalha o ano inteiro pra essas porra acontecer ah, velho, vai tomar no nariz, mano o cara filha da puta, velho diga pra polícia aí pra mim, mano diga pra polícia aí pra mim, velho diga pra polícia aí pra mim, velho ele já chamou o outro de pé na cova sei lá, covas, entendi isso aí caraca, mano tira da puta, velho porra, mano a gente tá longe um pouquinho da oficina, hein, mano a gente vai ter que andar na pé, cara fiquei ai, velho, liga pra polícia aí, mano fecha uma viatura aí, ó passa, vamos falar com os caras, nossa, velho que porra, mano tá louco, velho tem certeza se tá tudo tranquilo, Rafa o cara, vi que o cara embolou embolou na porrada ali contigo, mano é, ele tá certo ali, tu tá tranquilo aí também nossa, meu queixo tá doendo, velho me deu dois socão aqui, cê é louco, velho aí, já foi, já passei lá caraca, galera quer que a gente peça pro o João trazer alguma coisa buscar aqui o João deve estar com algum carro lá, né ou ele manda um táxi é, pode ser carro ou até, peraí, acho que eu tenho o número de um táxi olha ali, ó, vamos parar naquele lugar lá, Rafa que tá com luz lá, mano pelo menos é mais seguro do que aqui, ó, tudo apagado cê ligou? ai, puta que pariu tu liga pra um táxi, então, mano logo ainda no final do ano, cara porra, velho, cara, filha da puta, velho tem que ligar pra polícia logo, mano eu não consegui entrar ali, em contato com eles mesmo gramado, velho, filha da puta em vez de trabalhar, fica roubando os outros ainda bem que não que não matou, né mano, mas bateu tá bem que não, mas puxa o ar, velho puxa o ar, mas ele deu tiro pro nosso lado ali, tu não viu, não que? cara, filha da puta caralho, mano, tem que se fuder mesmo pô, maior caminhãozão aí de de exército isso aqui não é de exército? será que isso aqui, ó? tem um, tá? eu acho que não tem ninguém não, mas chama aí na porta aí, Rafa, ó caraca ô galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui, mano ó, cês viram aí o que que aconteceu eu não desejo isso pra ninguém, velho os caras chegaram aí armados tal de bonde da RD, pé na cova e roubaram a gente aí, ó dois filha da puta, mano, em vez dos caras ir trabalhar fica assaltando a gente aí ó, ó o táxi, chegou, Rafa Rafa, manda um salve aí, mano, pra gente finalizar essa porra salve aí, galera até a próxima infelizmente eu correi esse bagulho, falei, caramba mano do céu galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano é, eu espero que cês tenham gostado do motovlog, né não aí do... beleza? então é nóis, mano falou nossa cara, tô malzão, tô malzão tchau tchau